Agora sim, a quantidade de coisas que eu tenho pra fazer hoje, assim, transcede. Eu tô saindo agora pra fazer as compras aqui de casa, então eu vou levar vocês pra uma voltinha no supermercado. Hoje eu vou fazer um brunch com o Natan, a gente tá planejando isso desde a semana passada, então eu tô muito animada. E brunch, assim, tem panqueca, tem ovo, tem bacon, é bem um brunch americano mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês também como que prepara um brunch desse. Depois a gente vai dar uma caminhadinha lá fora, porque o dia tá bonito, tá um solzinho assim, meio nublado, mas tá um solzinho bonito. E tá frio, tá 6 graus, porém, tá aceitável, entendeu? Pra fazer uma caminhadinha assim, tá aceitável. Também vou no centro pegar uma encomenda que eu fiz e também vai chegar uma caixa enorme da Amazon hoje. Eu tô doida pra fazer o unboxing dessa caixa com vocês. Comprei umas coisinhas pra minha ida pra Toronto, então eu tô bem animada. É, em resumo, é isso, galera. Vamos lá, que o nosso dia tá corrido. E o Natan já foi pro supermercado pra adiantar as compras. Isso porque o meu aniversário é na semana que vem, né, dia 1º de maio. E ele falou, ah, vou comprar umas coisas, então não vem comigo. Eu vou lá, faço as compras, aí você vai só pra gente pegar as compras e voltar pra casa. Então é isso. Vamos lá. Animadíssimo pro meu dia hoje. Olha, gente, como tá um dia lindo. Solzão, né? Então, deixa eu explicar pra vocês por que ter três baterias pra câmera me salvou tanto em Nova York. É porque... Bom, uma bateria de câmera dura mais ou menos três ou quatro horas, porque eu tô gravando em 4K também, né? Então ela dura muito, 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 muito pouco. E aí quando você vai fazer uma viagem pra Nova York, você não fica, tipo, parando em locais pra gravar, pra, tipo, carregar câmera, né? Ou carregar bateria e tal. Então, tipo assim, uma semana antes de viajar, eu pensei nisso, eu falei, cara, eu vou comprar umas baterias extras. Entrei no YouTube, vi um cara que falou a mesma coisa, ele falou, cara, compra uma bateriazinha extra, porque essa daqui segura muito tempo, não. Aí eu entrei, assim, rapidão na Amazon, vi as opções que tinham, achei um kitzinho com duas baterias e o carregadorzinho, comprei. Gente, sério, me salvou muito. Toda vez que a bateria dava que tava descarregando, eu trocava. E aí durava o dia todo, né? De noite que eu ia carregar as três. Então valeu super a pena, indico. Quem estiver comprando essa câmera aqui, igual a minha, né, a Sony ZV-1, eu indico comprar umas bateriazinhas extras. E uma coisa que eu fico pensando, quando eu tô andando por aqui, é que, tipo assim, por exemplo, esse caminho aqui, essas casas. Eu vejo isso todo dia, então pra mim é muito normal, né? Tipo assim, as casas aqui, eu vejo todo dia, pra mim é super normal. E aí eu nem penso, às vezes, em gravar as coisas, porque é, tipo, tão normal. Só que pra vocês não é, né? Então é legal gravar. E quando a gente vai entrando na normalidade, a gente percebe, né? Tipo, quando a gente acabou de chegar, que é tudo novo, é tudo muito lindo, você quer gravar tudo. Mas depois de um tempo, aí vira tudo normal e aí esquece de como as coisas são bonitas, sabe? E eu e o Nath, a gente gosta muito de comprar nesse spam mercado, porque assim, ele geralmente é caro, mas ele tem umas boas promoções. Tá vendo aqui, por exemplo, era 9 dólares e tá 6. Então tá um preço bom, sabe? Então a gente vai lá e compra. E sinceramente, todos esses cereais aqui, só me fazem pensar em filme americano, sabe? Filme do pessoal que tá no ensino médio, que acorda, toma o cereal e é isso. E assim, por que que eu digo que é legal morar num país bilingue? Você aprende por indução, cara, olha ali. Tem tipo, meat e boucherie. Aí você aprende que boucherie é açougueira, né? É meat, é carne. E esse daqui é um leite que eu gosto bastante. Oatmeal. E tá 3 dólares. Não tá caro não também, não. Olha esse aqui, por exemplo. Sorvete. Por 4 dólares, mas ele tá com um desconto de 3,50. No supermercado não tem ninguém. Danone, acho um negócio muito caro aqui, velho. Muito, muito caro mesmo. Tem alguns que na promoção ficam num preço bom, sabe? Tipo, esse aqui, 3 dólares. Só tá 3 dólares porque ele tá na promoção. Porque sem promoção, nossa senhora. Já estamos na nossa rota. Olha, eu tô com um saco. E o Natal tá com mais dois ali de compras. O negócio aqui tá pesado, hein? Corre aqui, gente, que tá pesadão. Agora aqui na frente de casa, nossas compras aqui no chão. E o Natal tá conferindo a notinha. E é isso. Olha o tanto de coisa que a gente comprou. Deu tipo, 99 dólares com 44 de economia. Top, né? Chegando e saindo agora. Acabei de chegar em casa pra deixar as compras com o Natal. Ele ficou pra organizar as coisas. E eu tô indo lá no centro fazer aquela compra que eu falei pra vocês. Então eu tenho que pegar o ônibus, ir no centro, fazer a minha compra e voltar. E eu espero de verdade que dê certo. Porque eu vou ficar super feliz. E eu tô dentro pra mostrar pra vocês a aquisição do mês. Gente, achei um banquinho aqui. E eu falei, ah, vou explicar logo antes de chegar em casa. Porque eu tô bem animada e aqui eu posso falar mais alto. E lá em casa a Luiza tá trabalhando no projeto dela, né? Porque ela faz doutorado. Então ela tá se concentrando na tese. E eu falei, ah, não vou ficar falando alto. Porque a menina tá fazendo a tese dela do doutorado, entendeu? E eu vou ficar aqui falando de compra minha. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, o que eu fiz. Eu acabei de comprar um Apple Watchzinho. Eu tinha um há muito tempo. E ele era o 2. E a bateria dele tava péssima. Não durava nem 3 horas. E, assim, eu gostava muito de usar o meu Apple Watch pra fazer exercício. E quando ele parou de funcionar, né? Por causa da bateria e tal. Eu até fiquei desestimulada pra fazer exercício. Falando sério mesmo, assim, de coração. E aí, tem uns 3 dias, eu comecei a pensar em comprar um novo. Mas eu entrei no site da Apple e ele tava tipo 800 dólares. Eu falei, cara, eu não vou pagar 2 meses de aluguel. Tá bom, o aluguel não é 400 dólares. Mas, assim, eu não vou pagar 1 mês e meio, 2 meses de aluguel. Num relógio, né? Tipo, só pra fazer exercício. Vamos lá, né? Só que aí eu entrei no Facebook aqui. Uma coisa que eles usam muito é o Marketplace do Facebook pra vender coisa. Tipo, eles colocam lá as fotos e eles anunciam e vão lá. E quando eu morava em Montreal, eu usava muito o Marketplace do Facebook pra fazer minhas compras. Eu comprei várias coisas lá e eu já sabia como usar. E eu falei, cara, eu vou entrar no Marketplace do Facebook aqui pra ver quanto que tá a Apple Watch. E aí tava assim, um de terceira geração. Tava na base de 200 dólares. Eu falei, ela não pagaria no terceiro, né? Terceira geração, porque já tá no 8. Então já passou várias gerações e aí não vale mais a pena. Mas aí eu comecei a olhar alguns e tal. E eu acabei achando um achadinho, né? No Facebook. Eu achei esse daqui, que é o 5. E o menino tava vendendo por 300 dólares. Mas ele diminuiu o preço, colocou 200. E ainda consegui negociar com ele e comprei por 180. Então assim, pagar 180 dólares de quinta geração, aí pra mim já tá bom. E aí foi super legal. Agora eu vou usar ele. Agora que eu tô fazendo o desafio também, né? Do 75 Hard. Vai ser legal, porque aí eu vou conseguir acompanhar quanto de exercício eu realmente já fiz. Minhas metas. E eu acho que vai ser legal, assim, sabe? Eu vou conseguir acompanhar melhor. Mas assim, gente, eu comprei isso por luxo, tá? Não precisa de Apple Watch pra fazer 75 Hard, não. Comprei porque eu falei assim, ah, tá num preço bom, eu tava querendo. Então eu comprei. Mas assim, não precisa. Então se você não tiver condição, se você não tiver um Apple Watch, não é por causa disso que você não vai fazer o desafio, tá? Pode fazer. E agora eu vou voltar pra casa, porque o Natan tá me esperando pra gente tomar café da manhã. Pois é, a gente nem café da manhã eu ainda tomei. Então vamos lá, voltar com nossa nova aquisição pra casa. Gente, agora eu vou parar aqui pra configurar o Apple Watch que eu comprei novo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como que configura bem facinho. Mas aí vai ter uns momentos que eu vou ter que colocar umas senhas, então eu não vou poder mostrar, mas eu vou mostrar aqui o que eu puder. Então eu aperto aqui. No aplicativo do Apple Watch, do iPhone. Colocar Store. E aí coloca assim. E aí eles começam a parear, olha que legal. Vou colocar como um new Apple Watch. Eu vou usar no braço esquerdo. E agora ele tá conectando. Então eu vou esperar um pouquinho. E olha como o Apple Watch que eu comprei, ele é bonitinho, né gente? Ele é preto. Eu acho que ele é preto, é silver. Ele não é novo, tá? Eu comprei ele usado, mas ele tá em um ótimo estado. Bem bonitinho. Agora vamos continuar, né? Concordo. Eu gostei desse tamanho de letra, mas se eu quisesse eu poderia aumentar. Então olha que legal. Eu posso regular o tamanho da letra que eu quero. Vou deixar como veio, assim. Continuar. Pronto. E agora ele tá só... Sincronizando. Dá pra ver ele sincronizando. Dois pares de pulseira. Porque o antigo dono, ele já tinha essas pulseiras, ele me deu todas. Essa daqui que já é a original, já vem com ela. Esportiva de... Eu acho que essa daqui é de borracha ou é de plástico, mas... Ela é bem boazinha, mas dá pra ver que ela já tá mais desgastada aqui pelos cantos. Dá pra ver que ela já foi bem usada. E a segunda, que é a que eu mais gostei, que é essa daqui. É uma pulseira atlética. Então ela tem uma pequena elasticidade aqui. Deve ser de velcro. E aí você fecha ela dessa maneira aqui. Então ela é muito boa pra fazer exercício. Vou ficar muito feliz se alguém quiser me dar mais pulseiras de presente, adoraria. E assim, gente. Eu até tinha umas pulseiras a mais do meu Apple Watch antigo. Mas o antigo era 38mm, esse daqui é 40. Eu não sei se faz alguma diferença. Eu não sei se eu vou conseguir usar as minhas antigas pra esse. Mas se eu conseguisse, ia ser super legal. Olha, gente. Então aqui o relógio já configurado. Vou mostrar pra vocês como ele tá bonitinho por dentro. Só que eu tô toda emocionada aqui com ele. Então eu vou mostrar assim. E é por causa dessa sessão aqui que eu comprei o Apple Watch, né? Mais por causa das atividades mesmo. Porque isso vai me ajudar bastante no desafio de 75 hard. Então aqui ele mostra quantas calorias, tempo de exercício. Vai me ajudar bastante a ficar parra dos meus resultados. E assim, gente. Oi, gente. Estamos fazendo uma caminhadinha agora. Não vou mentir, tá frio. Tanto que eu peguei o meu casacão. Eu ia vir com só um casaquinho assim de outono. Mas não ia dar, não. Tá fazendo 9, 10 graus agora. E o sol tá todo coberto por causa das nuvens. Então a gente veio aqui numa trilha que tem perto da minha casa. Dá pra ver que tem o canal aqui ao lado. E aquela história, a gente só tá andando e conversando mesmo. Porque não tem muito o que ver, sabe? E o tempo também não tá o melhor de todos. Então só aproveitando a companhia um do outro mesmo. Galera, acabei de chegar em casa da minha pequena passeadinha aí que vocês viram. Eu fui com ela até perto do canal daqui de Ottawa. E cheguei em casa e olha o tamanho da caixa. Eu tenho aqui que cobrir o endereço só, né? Mas olha o tamanho da caixa que chegou. Da Amazon. Óbvio que eu fiz minhas compras esse mês, né? E eu tô muito animada pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Vou abrir aqui a caixa rapidinho. Deixa eu ver só como é que abre esse negócio. Eu vou abrir ela em pé mesmo. Vai cair tudo, mas... Eu acho que vai ser ainda mais fácil do que tentar abrir ela deletada. Ok. Pronto. Então, né? Vamos ver o que é que tem aqui. Gente, essa caixa é gigante. Olha pra isso. Olha o tanto de coisa, galera. Então vamos lá. Vamos lá. Opa. Primeira coisa que eu não me encaixa. Ai, gente. Foi um fone de ouvido. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver, será? Não sei se vai dar pra ver direito, mas é um fone de ouvido. Porque eu meio, gente... Eu tenho um Airpods, né? Daquele que conecta por Bluetooth e tal da Apple. Mas eu comprei ele tem uns 6 ou 7 anos. Acho que deve ter uns 6 ou 5 anos, na verdade. Tem bastante tempo. E desde lá eu nunca troquei, nunca fiz nada. E agora a bateria tá péssima. Não tá durando mais. Eu não tô conseguindo usar ele pra nada. Tipo, eu boto ele no ouvido, começo a lavar a louça, já já descarrega. Ou então, no frio... Gente, ele não segura no frio. Por causa que a bateria dos eletrônicos, no geral, elas não suportam o frio. Tipo, o meu celular, às vezes, eu tô usando no inverno e ele desliga. E acabou a bateria. E aí, com o fone, né? Porque o fone é bem pequenininho, a bateria é bem pequenininha. Aí que não dura nem 5 minutos. Às vezes passa um vento e já não escuto mais tanto. Aí eu falei, cara, eu preciso de um fone de ouvido pra, tipo, fazer exercício. Até porque, como ele é pequenininho, ele fica caindo da orelha, né? Quando, tipo, eu fico pulando e tal. Então, eu falei, cara, eu preciso de um headphone. Sabe aqueles que você botou na cabeça, assim, escuta. Pra fazer exercício. Então, eu comprei esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma review. Vou fazer um unboxing direito, né? Esse aqui é só mostrando a caixa mesmo. Mas aí eu vou fazer uma review do produto, dizer se eu gosto ou não. Ele foi mais barato do que outros que estavam lá na Amazon. Então, eu falei, ah, eu vou dar uma chance. Eu vi um vídeo também no YouTube. Tem uma pessoa que comprou e gostou bastante. Disse que o custo-benefício é muito bom. Então, eu falei, ah, por que não? E, assim, eu comprei esse. Foi 99 dólares. Mas, assim, eu pensei em comprar um da Beats. Quando eu fui ver o da Beats, tava 300 dólares. Eu falei, amor. E, tipo, assim, eu sei que vale a pena. Porque os produtos da Beats são, tipo, muito qualidade. Tipo, muito top e tal. Mas é só que eu não tenho esse dinheiro, entendeu? Então, vamos no mais barato mesmo. Não adianta nada. O negócio é super legal, super moderno. E eu não tenho dinheiro pra comprar, né? A segunda coisa foi essa caixinha. Que foi uma caixinha que eu comprei pra guardar minha câmera. Essa câmera que eu tô usando pra gravar o vídeo pra vocês. E eu precisava muito dessa caixinha, gente. Pra, tipo, colocar a câmera. Colocar as baterias, o carregador. Colocar tudo, sabe? Deixar no lugarzinho junto. Porque eu morro de medo, assim. Como as baterias, elas são muito pequenas. Eu morro de medo de perder uma, né? E aí, perder, eu já sabe. Eu falei nesse vídeo aqui pra vocês. Que, tipo, foi o que salvou a minha viagem de Nova York. Foi ter várias baterias. Então, assim, se eu perder uma, já era, assim. Também. Eu já vou abrir essa caixinha aqui pra vocês. Pra vocês verem como ela é. E eu também, né? Porque eu nunca tinha visto até então. Ela é uma caixinha preta. Quadradinha. Ela tem uma fitinha pra você colocar na mão. Top. E também tem uma tagzinha pra você botar na mochila, eu acredito. Eu não sei como funciona. Não vou arriscar a tocar nisso agora. Vai que eu quebre, né? E ela abre assim. E ela é muito bonitinha por dentro. Adorei. Olha, aqui é o espacinho que vai ficar a câmera. Deixa eu focar aqui. Aqui é o espacinho que fica a câmera. Então tá vendo que tem um elásticozinho aqui. E ela é forradinha. Acho que é pra prevenir impacto. E desse lado aqui tem um espacinho que você coloca os carregadores, as baterias. Bom. Não sei se é realmente pra isso que serve, mas é pra isso que eu vou usar. E aqui é um espacinho pra vocês colocarem os cartões de memória. Linda! Amei. E eu vou dar isso aqui, na verdade, eu abri de enxerida. Porque é um presente de aniversário dos pais do Natan pra mim. Um aniversário de semana que vem. E aí eu falei. Ah! Se quiserem me dar, pode me dar a caixinha na câmera. Então assim, não era pra eu estar abrindo esse presente agora, entendeu? Mas eu abri porque eu já tenho que ver se vai funcionar. Continuando o nosso unboxing. Ainda tem duas coisas aqui pra mostrar pra vocês. A primeira, que é a menorzinha. É isso aqui. Será que vai dar pra ver? Gente, eu não tenho um ferro de passar nessa casa. Tipo, quando minhas roupas estão amassadas, eu simplesmente não uso. Porque eu não tenho como desamassar. E aí eu bati o pé, esse ano, bati o pé no sonho e falei. Não vou continuar assim. Vou comprar um ferro. Vou comprar alguma coisa pra desamassar minhas roupas. Porque assim, não tá dando, cara. Eu vou deixar desamassar minhas roupas só porque elas são amassadas. E tipo assim, eu deixo mesmo, entendeu? Se tiver amassado, não uso não. Olha, ele é bem pequenininho. É porque eu comprei em modo de viagem. Pra levar pra viagem e tal. E o último, que é por isso que a caixa veio enorme. Ai, meu Deus. Como eu tava animada, gente. Vocês não tem noção. Como eu tava animada por esse caixa. Acho que da caixa inteira era o que eu mais queria. É um mini liquidificador. Dá pra ver? Mas Letícia, esse mini liquidificador é bom? Não sei, cara. Não sei. Comprei. Nem abri ainda. Não vi nenhum review. Eu só vi as reviews que tinham na Amazon, né. Se são realmente verídicas ou não, já não sei. Mas eu comprei pra testar. E é um mini liquidificador. Que tipo assim, não é daquele grandão que você faz de bolo e tal. Essas coisas. É mais pra você fazer tipo smoothie. Pra você fazer um creme. Pra você fazer, sabe? Coisa menor, assim. Menos quantidade. E eu... Nossa, esse aqui é minha cara. Porque tipo assim, como ela é menorzinho. Não dá pra transportar melhor. Então eu vou levar ali pra Toronto comigo. E o meu intuito é fazer sucos. Tipo, fazer smoothie, fazer sucos, fazer vitaminas. Principalmente porque eu estou entrando nesse desafio de 75 Hard. Se você ainda não viu esse vídeo, ele vai estar no final desse vídeo aqui. O 75 Hard é aquele desafio pra você melhorar as suas habilidades. E também o seu desempenho. E é um desafio de resistência física, sabe? E psicológica e tal. É bem legal. E aí, eu sou muito viciada, gente. Eu já previ tudo, entendeu? Eu sou muito viciada nos smoothies da McDonald's. Do McDonald's. E eu vou morar na frente de um. E eu falei, cara, eu vou acabar com esse McDonald's aqui. Eu vou falir eles. De tanto que tipo, eu vou pegar o smoothie em promoção. E eu falei assim, cara, quer saber? Eu não posso ficar tipo, me deixando nas tentações, né? Se eu sei que eu vou querer o smoothie, né? E é cheio de açúcar e tal. Eu tenho que achar alternativas. E aí, todas as alternativas pro smoothie de 2 dólares da Dolarama são muito mais caros. E eu falei, cara, quer saber? Melhor eu comprar um liquidificadorzinho aqui. Já fazer os meus. Comprar os ingredientes que eu quiser. E preparar do jeito que eu quiser. E aí, eu fiquei animada com a ideia. E eu falei, ah, eu vou comprar então. Comprei. Gente, isso aqui foram minhas compras de aniversário. Tudo isso aqui, ó. O Apple Watch que eu comprei hoje também. E acho que eu, mas é meu aniversário, né? 21 aninhos. Novo começo. Novo desafio. E eu tô tentando mudar meus hábitos. E assim, eu preciso fazer com que dê certo, entendeu? Eu não posso ficar a vida inteira. Nossa, eu quero mudar meus hábitos. Quero mudar meus hábitos. E nunca faço nada pra isso acontecer. Eu preciso investir, sabe? Tipo assim, eu quero comer melhor. Comer saudável. Eu preciso, tipo, comprar os alimentos saudáveis. Então assim, com o resto da sua vida também é assim. Se você quer fazer exercício e não tem roupa da academia. Não tem roupa pra fazer exercício. Como você vai fazer, entendeu? Então acho que a gente precisa fazer uns vestimentozinhos assim. De vez em quando. Quando é possível. Bom, é isso. Eu vou fazer um vídeo depois só pra, tipo, fazer um unboxing de cada caixa. De cada objeto. E dar o meu aval pra vocês. Dizer se é bom mesmo ou não. Se vale a pena ou não. E no final das contas, gente. A durabilidade deles a gente só vai descobrir quando for usando, né? Então daqui a uns seis meses, assim, eu vou poder dizer pra vocês. Não, realmente compra que é bom. Ou não, tive tal, tal, tal problema. Mas essas daqui são minhas primeiras impressões. E também é muito válido, né? Então vamos lá agora que eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho que me concentrar agora de fazer no meu trabalho da escola. Que eu tenho que submeter hoje. Vou organizar essas coisas aqui que estão fazendo agora. E eu vou fazer o meu trabalho da faculdade. Fora isso, eu ainda tenho algumas coisas pra fazer. Mas não tanto. Então vai dar tudo certo. Galerinha! Deixa eu contar aqui pra vocês. Abri toda a caixa. E aí eu peguei e fui pro quarto com o Natan. E aí ele falou. Hum, vamos dar aquela dormidinha. Vamos fazer uma siestazinha. E aí eu falei, vamos. Só que na minha cabeça eu ia dormir cinco ou dez minutinhos, né? A gente dormia uma hora e meia. Eu tava acabada. E eu nem sabia. E aí eu dormi lá com ele. E quando a gente acordou, eu fico, meu Deus! Olha a hora, sete e meia já. Aí a gente falou, não, vamos correndo lá no supermercado. Porque, tipo assim, a gente foi. Hoje em dia a gente comprou um monte de coisa. Só que a gente... Só que chegou, né? As encomendas aqui em casa. E chegou o mixerzinho, né? Vou até mostrar pra vocês. Chegou o mini liquidificador. E a gente fez um teste com a banana que tinha aqui. Ficou muito gostoso. E eu falei, pô, a gente devia muito ir no supermercado. Comprar umas frutinhas congeladas pra fazer uns smoothies. Sendo que hoje é o dia do desconto de estudante. Aí eu falei, vamos lá. Aí quando a gente acordou, a gente foi correndo lá comprar essas frutinhas congeladas. A gente comprou outras coisas também. Inclusive uma carne que eu tô preparando agora pro jantar. E aí a gente fez uma mini comprinha de mais 30 dólares, né? Como se já não bastasse os 80 dólares de hoje de manhã. A gente comprou mais 30. E aí foi isso. Cheguei aqui, organizei tudo. Agora eu tô cozinhando. E aí ele vai ficar assistindo um pouquinho os filmes dele lá. A gente vai juntar junto. E depois ele vai, enfim, vai seguir o rumo dele. Vai assistir as coisas dele lá enquanto eu arrumo a quarto. Prepara as coisas pra amanhã. E é isso. Não tem muito o que dizer. Realmente vocês viram que o dia hoje foi bem legal. Porque eu fui comprar o relógio. Eu recebi as coisas. A gente foi fazer as compras no mercado. Mas assim, também não variou muito disso. E aí eu tenho que começar a pensar no que é que eu vou levar pra Toronto, né? E eu ainda não testei tudo que eu comprei. Tipo assim, o fone eu também não testei. O batedorzinho, né? A mixerzinha eu testei. Mas, por exemplo, o ferrinho de passar, o pequenininho, eu não testei. Então acho que a gente ainda vai ter que fazer esse teste aqui. Senão hoje é amanhã. E é isso, gente. Eu tô cansadinha. Eu não vou mentir, não. Vocês querem ver como é que tá a comida? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. Tá aqui o macarrão. Fiz uma bacia logo toda, gente. Botei 700 gramas de macarrão aqui pra ficar a semana. E aqui tá a carne. E como que essa carne funciona? Ela vem dentro de um sachê. Tá vendo que ela vem dentro de um plástico? E você cozinha ela assim. Vira aquela carne cozida de panela. É muito gostosa. Sendo que ela já vem toda picadinha. Então não precisa botar em panela de pressão nem nada. Muito, muito, muito gostosa, gente. Essa daqui é a carne preferida do Natan. E aí eu tô fazendo essa com macarrãozinho fettuccine. E no jantar a gente vai fazer um smoothiezinho só pra finalizar. Aqui tá o macarrão pronto. A carne de panela. Acho que não dá pra ver muito bem aqui, né? Mas eu vou mostrar no prato do Natan. Olha como fica gostoso, gente. Esse caldinho. Esse molhinho da carne. Uma delícia. Nossa Senhora. E agora eu vou mostrar pra vocês como que usa esse negocinho aqui que eu comprei. E eu vou fazer um smoothiezinho de pineapple. A primeira vez que eu faço smoothie de pineapple, então não sei se vai ficar bom, tá bom, gente? Então, não vou usar açúcar. Eu vou usar o maple syrup, que é como se fosse um melzinho aqui. Sendo que ele não é de abelha, ele é de árvore. E ele é super utilizado e conhecido aqui no Canadá. Então só vou colocar um pouquinho pra dar um gostinho doce. E eu não uso o leite normal, eu vou usar o oat milk, né? Que é leite de aveia. Você dá vontade? Sim, aveia. Aí você fecha assim direitinho. Você tem que ver que ela ama, a placa ou a transversal? Ou a transversal. Aí você vem aqui e tem que fechar muito bem. Porque como ele não é um liquidificador, né? Ele não, tipo, você não bota o copo em cima. Você tem que fechar, virar e colocar ele assim. Legal, né? Porque esse negócio aqui não tem botão, não tem nada. Você só faz assim. Aí eu dou uma batidinha assim, uma mexidinha pra... Pra os pedaços grossos caírem no... Esqueci o nome de tudo. No negocinho, gente, de metal, ó. Agora, gente, vamos ver se deu certo o nosso smoothiezinho. Olha que delícia. Ficou um pouquinho líquido, eu acho que eu botei muita água. Mas tá com uma cara muito boa. Olha, gente. Ficou muito gostosinho. Eu coloquei muito maple syrup. E eu acho que com leite de vaca é mais gostoso. Porque o leite de aveia tem um gosto muito forte. Aí quase não dá pra sentir o abacaxi. Beijinhos. 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 Obrigado.